Se eu disser a vocês que eu fui assistir a série da bonequinha, né? Da batatinha frita Que eu não sou muito me render a contar a modinha assim, não Mas eu fui assistir, gostei Essa é a massa Eu tô no terceiro episódio Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Boa, só de convivência Porque a gente convive junto Então como é um casamento Eu preciso saber, né? Já que a gente vai passar o resto da vida juntos Vocês deixam a pasta com a tampa aberta Ou vocês sempre fecham a tampa? Porque endurece se deixa aberta Eu tava deixando aberto Eu nunca tive esse hábito de deixar aberto Eu tava deixando aberto Toda vez o meu irmão estresse do caceta Pra botar esse negócio pra... Voltei a fechar Nada a ver Não, porque... Olha, lá vai eu fazer a reflexão com a pasta do dente Porque eu vi que estava me incomodando Toda vez eu fazia um esforço gigante Porque a pasta endurecia pra tirar a pasta lá dentro Se eu simplesmente podia ir lá e fechar Que é a ordem natural das coisas Sigou? Boa noite Música Tchau